E aí amigos, tudo beleza? Eu espero que sim. Eu sou o Júnior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês eu soltando aqui os meus pets. Você tem que ver a felicidade que eles ficam quando saem. Eu gosto primeiro de alimentar eles primeiro e esperar beber água para soltar eles aqui. Olha essa área aqui amigos, é bem grande, está vendo? Então eles passam o dia inteiro aqui nessa área aqui. Agora amigos, eu estou tratando deles. Eles estão gostando muito da ração mais molhada, está vendo? Olha aí. Aí eu molhei a ração para eles. Eles não querem comer mais ração se não estiver molhada. Olha, o Zezé está até engasgando. É Zezé. Olha como o Zezé está bonitinho também. Olha aí Zezé para a câmera. Zezé. Eu vou soltar eles aqui e vocês vão ver que bonitinho o que eles fazem na hora que soltam. Deixa eu ver aqui. Aqui amigos. Aqui neném. A liberdade vai cantar. Olha. Olha amigos. Vamos ver se vocês vão correr batendo a asa. Gente, esse aqui é o Zezé. É o novo integrante. Desse trio aqui. Hoje elas estão um pouco tímidas. Só porque eu estou gravando o vídeo hoje. Tive que ver ontem a festa que eles fizeram. Na hora que eu soltei eles. E é isso aí amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo. Deixem um like. Comentem. Se não for inscrito no canal. Se inscrevam. E até a próxima pessoal. E é assim ficou quinhent. Tar 건� 혓